Música Mr. Cage Guerreiros da Selva Esse foi o nome dado à 29ª edição de um dos maiores eventos de luta do Brasil No card preliminar e principal, figuram lutadores conhecidos aqui do Amazonas Entre eles, Davina Maciel, uma das joias do MMA do Estado E que tenta defender sua invencibilidade Uma das principais lutas do card preliminar do Mr. Cage 29 Foi entre José Igor e Matheus Kaique Kaique é um dos experientes do octógono Já José Igor vem do jiu-jitsu e faz sua primeira luta no MMA O combate entre os dois durou pouco mais de um minuto José Igor venceu a luta por nocaute No card principal, as lutas foram de tirar o fôlego Um dos combates mais emocionantes desta edição do Mr. Cage foi entre Anderson e Matheus Oliveira O duelo teve tocação e briga de solo E foi desse jeito até o terceiro round Foi quando Matheus Oliveira aplicou vários golpes no oponente e saiu vencedor da luta A próxima edição do Mr. Cage já tem data marcada Os combates vão acontecer no dia 16 de setembro em vitória da conquista na Bahia Ainda não se sabe se vai ter amazonense no ringue Mas a promessa novamente é de grande espetáculo E aí E aí E aí Obrigado.